Música Bom, a gente conversa agora ao vivo, Marité, com o deputado Júnior Mock, que já está sentado aqui com a gente. Deputado, boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde, Marité. Deputado, é um dia importante para os parlamentares, um milhão de reais a mais que se comparado ao ano passado. Mas para o senhor, como parlamentar, como fazer indicação dentro desse volume de 3 milhões de reais? Como priorizar o escolher onde destinar as emendas? Olha, em verdade, cada um de nós parlamentares tem os seus compromissos, tem a sua história, tem seus vínculos, né? E você aproveita esses recursos das emendas parlamentares para atender aquilo que é prioridade e também para atender as demandas, principalmente, do terceiro setor. Aqui, a maior parte das emendas são destinadas às entidades que trabalham com pessoas portadoras de deficiência, são destinadas às pessoas que trabalham no terceiro setor, destinada à educação, ao esporte, à cultura. E também, e essa é uma exigência do governo, que 60% dos recursos são destinados à saúde. Então, você destina recursos de fundo a fundo para atender questões locais de necessidades que os nossos municípios têm. Sejam para aquisição de ambulância, seja para aquisição de academia ao ar livre, seja também para aquisição de medicamentos, para melhoria das unidades básicas de saúde. Enfim, são uma gama mais variada de ações que são, que os recursos são destinados para atender os nossos municípios. Então, eu falo sempre que essa é uma forma das pessoas sentirem a materialização do trabalho do parlamentar. Da sua parte, deputado, qual região que vai ser mais atendida? A gente sabe que é difícil atender os 79 municípios com 3 milhões. Você não dá conta de atender os 79 municípios. Eu, normalmente, atendo, os recursos são destinados a cerca de 30, 35 municípios, né? E nós destinamos aos municípios onde você tem um vínculo. Ao longo do processo político eleitoral, você tem os vereadores, né? Que são a sua base, os vereadores, os prefeitos, que fazem as demandas para essa ou aquela finalidade. E a gente procura, ao longo do ano, estar separando parte dos nossos recursos para atender aos pleitos formulados pelos vereadores e também formulados pelos prefeitos. Então, é isso, né? Muito trabalho, muita conversa com os municípios. Deputado de Normocchi, muito obrigado. Uma boa cerimônia para o senhor daqui a pouco. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.